A linda Vina Calmon Cheiro de amor Mais uma vez em feira Hoje não tem chuva Hoje parou de chover Pra te ver Olha que maravilha Se bem que a chuva Vem sempre pra abençoar Eu adoro esse clima Mas assim Eu hoje Tô preferindo Sem chuva mesmo Porque a galera vai Acho que a galera Vai gostar mais Então assim Tô muito feliz Em estar aqui mais um ano Na minha careta de feira Feira de Santana Sempre nos recebendo Maravilhosamente bem Isso é muito bom pra gente Fico muito feliz mesmo Vina O seu fã O seu contratante Pode te acompanhar Através de quais redes sociais E através de que contato 2104 6060 Esse é o contato E para acompanhar As redes sociais É só ir lá no Vina Calmon Arroba Vina Calmon Arroba Cheiro de amor E ficar por dentro de tudo Tem também nosso site Cheiro de amor .com.br Então tá tudo pronto O circuito Maneca Ferreira O Fulhão pode esperar Toda a energia Do cheiro de amor Pode esperar E a gente tá chegando Daqui a pouco começa Viu? Todo mundo tirando o pé do chão Astral lá em cima E é isso Vina Aquela música Que não pode faltar Do fã Do cheiro de amor Olha só A música que a gente lançou Um clipe recentemente Recentemente mais ou menos Mas a galera tá bem por dentro Que é Criatura Uma criatura Parou pra mim Olhou pra mim Bailou pra mim Uma criatura Parou pra mim Olhou pra mim Bailou pra mim En forma de novo Em forma de novo Pela fé Se espetá En forma de novo Pela fé Se espetá En forma de novo Pela fé E essa corda vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem querer Se Deus quiser voltar, tomar Qualquer lei de amor, eu vou trazer E o seu poder, eu só me vou contar Que aqui no céu vamos agradecer E o seu poder, eu só me vou contar